Não deu nem um dia de patch e já temos aí mudanças, um hotfix que já está funcionando em todos os servidores, se preparando para o começo da 11ª temporada. Graves e seus amigos tomaram nerfs e buffs e a gente vai entender tudo no vídeo de hoje. E aí pessoal, aqui é o Dioco e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o hotfix, o mid-patch update que a gente teve aí, dos campeões que talvez estivessem um pouco fora ou um pouco abaixo da curva. A Riot está realmente preocupada com a situação da 11ª temporada, porque de novo, a gente passou por um hiato aí, onde as rankings não estavam tão bem, devido a mudanças de pontos e o formato de como você sobe de liga. Então eu acredito que eles estão querendo fazer um começo de temporada bem interessante, para quem não viu no client aí, a gente tem até um countdown aqui, uma contagem. Tem um hype bem legal na pré-temporada e na temporada agora, então eu acredito que eles estão com mais receio de certos campeões ficarem fora da curva. Por isso, eles vão agora mexer e meio que esses campeões já estavam alguns do PBE, então eles estão só cumprindo o que estava por lá. Pois bem, vamos lá. Então dos campeões, a gente vai começar com o Graves. Eu não vou só falar a mudança, eu vou fazer como eu faço na Pet Notes e dar um pequeno contexto. O Graves era um campeão que é muito difícil de balancear. Eu entendo que ele sofreu um desvio de caminho aí. Inicialmente ele foi feito para ser um AD Carry diferenciado, um carregador do bot, mas meio que ele pegou essa onda de jungle e seguiu. Eu sei que tem o Barak Oganja lá, que joga de Graves Midtop, e tem pessoas que gostam de jogar de Graves Midtop, mas a onda principal dele é na selva. O grande problema do Graves é que na selva ele tem um padrão de jogo muito, muito tóxico. Reparem, taxa de vitória, a média de taxa de vitória do Graves é uma das piores do jogo na jungle. Mas ao mesmo tempo ele é o campeão mais jogado, com 25% da player base na Coreia jogando de Graves. Como ele é um campeão que ele passa uma ideia de força muito grande. Quando você joga contra Graves, especialmente aí na selva, mas não só, também no jogo em si. Sempre sente que o champion é impactante. Grande questão do Graves hoje em dia é que ele tem duas otimizações interessantes. A primeira, ele pode ir de incendiar para ganhar ainda mais seus matchups no começo do jogo. Segundo, ele tem uma variedade de builds muito grande. A build mais comum atualmente é a build de maior taxa de vitória do jogo, e a gente sempre fala isso aqui. Que é de força do Vendaval mais coletora. Uma build extremamente agressiva, ofensiva, e que ajuda na finalização do alvo. Não só pela ativa da força do Vendaval, que é mais uma instância de dano, e que aumenta o dano quando o cara está com o HP. Mas também a coletora finaliza o alvo e ainda por cima entrega mais ouro para o Graves. Pode ser um conjunto, por exemplo, com a sua ultimate, que é uma excelente execução. Então, o Graves, ele está recebendo um nerf pequeno, porém irrelevante. Porque ele depende de seu ataque base no começo do jogo para fazer o seu jogo. Mas é o que eu falei. O Graves, ele tem mixed feelings. Ele me deixa com uma ideia estranha. Não é como se ele estivesse fora da curva em números. É simplesmente por poder percebido. E porque a presença do Graves no meta da Jungle dita algumas coisas. E a Riot quer uma diversidade maior nos campeões aí da selva na 11ª temporada. Eu não sei, sinceramente, o porquê que eles têm tanto da coisa com o Graves e porquê que as pessoas gostam de jogar de Graves. Porque é uma temporada que tem campeões muito mais fortes que o Graves. Como, por exemplo, o Ivany. Esse aqui, inclusive, você que está assistindo o meu vídeo, você tem informações privilegiadas, em primeira mão. Posso garantir para vocês o seguinte. Esse nerf no Ivany, ele tem uma desculpa, que é a desculpa evidente. E tem uma verdade oculta por trás. O Ivany é atualmente o jungler com a maior taxa de vitória do jogo. Mas, se o Graves tinha uma das piores taxas e é picado em quase um quarto dos jogos, o Ivany aparece em menos de 2% dos picks. No entanto, tem essa grande taxa de vitória. Desde os buffs que o Ivany recebeu, ele foi de 26º para 1º colocado como caçador. Então, temos um problema aí. Grande coisa que mudou a vida do Ivany foi também buffs indiretos. Ele teve buffs indiretos nos buffs crescentes no regenerador de pedra lunar. Que era um item que não era tão bom e que ficou roubadíssimo agora. É um item que está sendo usado por muitos champions, inclusive pelo Ivany. Tem runas, tem botas, tem tudo maravilhosamente bem para o Ivany. Todos eles estão de acordo. Mas, essa é a verdade que todo mundo sabe. A Ivany está forte na jungle. O que talvez você não saiba é que muitas pessoas no Raelo estão jogando de Ivany mid e pasmem. A Ivany top, sim. O Ivany tem um kit que consegue jogar na top lane, assim como a Soraka jogou top, a Jana e a Lulu. Então, agora é mais um para a lista dos campeões e suportes que podem ir para o top. Só que, dessa vez, não é um suporte do bot. É um suporte da jungle. Isso seria extremamente prejudicial para a 11ª temporada, já que o Ivany traz um gameplay extremamente opressivo quando na frente. No top na top lane, ele tem capacidade de, por incrível que pareça, bater no adversário com os seus auto-ataques e habilidades. Ter um bom sustento e, ainda por cima, fazer uma build break. O nerf no Ivany mexe nas suas características menos de suporte e mais jungle, mas mais de playmaker, aumentando o cooldown do Q dele em 2 segundos em todos os níveis, o que é bem relevante, já que a maior parte das vezes o Ivany vai upar o E e depois o Q. Então, ele vai sentir bastante esse cooldown alto no Q. E um pouquinho menos de scaling de AP no ED. Isso aqui é um pouco menos relevante, como a gente pode ver aqui. O único AP que o Ivany vai ter na build dele, na realidade, ele tem bastante AP. Eu não tinha olhado que é 60-60. Então, o Cipar é um pouco relevante. O AP do Lunar é só 40 de poder de habilidade, mas ele vai ter bastante poder de habilidade nas outras spells. 10% ainda é um nerf bem, bem, bem camarada. Então, eu acredito que o Ivany tem sua força continuada, principalmente na selva. Mas se você nunca ouviu falar de Ivany top e mid, uma hora vai aparecer no seu jogo e você vai entender o que eu estou falando. É muito irritante de jogar na lane, contra. E como ele tem acesso a mais recursos nas lanes solo, ele mais rapidamente consegue os seus bônus, tudo em questão de item, por exemplo. Ele consegue chegar rápido nesse cajado Agafluxo, nesse Turíbulo, consegue bufar os aliados de forma muito rápida e ser extremamente opressivo. É interessante que, por exemplo, um Ivany top, um Ivany mid, funciona muito bem com o Graves. Peças se encaixam, né? Falando em encaixe, um tempo que quando encaixa o Multimate é extremamente forte é o Malphite. O Malphite aí finalmente recebeu um nerf direto mais potente, porque os últimos nerfs foram meio que indiretos nos eventos de tanque. O Malphite é extremamente confiável, atualmente ele é o terceiro em taxa de vitória e o terceiro em pique ratio, e pode ser considerado o melhor tanque do top. E o engraçado do Malphite é que ele ganha matchups que ele deveria perder. Atualmente o Malphite tem um dano base tão elevado que, no nível 6 ele consegue dar um win sem item em um carry que deveria ganhar dele e matar. E é bem isso, tá? Você já provavelmente teve algum duo ou algum amiguinho que morreu com o Malphite na lane e não entendeu nada. E você ficou com raiva porque ele morreu com o Malphite. Mas tá bem forte mesmo. Ele tá mais forte do que deveria em relação a dano. Então, o que eles fizeram? Nerfaram esse dano. Primeiro, o W dele perdeu o não dano base, mas sim scaling. Perdeu o scaling de armadura. Pra quem não sabe, o Malphite tem dessas. Ele escala o dano dele com a armadura. Ele faz o famoso double dip, ou seja, a armadura deixa ele mais tanque e aumenta o dano dele. Também no E, ele perdeu um pouco do scaling de armadura. Manteve o dano base, mas perdeu 10% do scaling de armadura. Então, toda a ideia é de que se você quer dano no Malphite, eles querem que você, de fato, faça AP. Sendo sincero, 10% de armadura e 5% de armadura nas habilidades dele não vai mudar muita coisa, não. O Malphite vai continuar no top 10 ali e sendo extremamente relevante. Então, até agora, mudanças pequenas. Mas a do Graves foi, talvez, a mais substancial. Mas, ainda assim, todas as mudanças bem de leve. Agora, vamos falar muito de um champion que não existe. A Sevilla é um champion que, literalmente, não existe na League of Legends no momento. Assim, se você for aqui caçar na rota inferior, você até vai ver que ela existe aqui, ó. Ó, cadê ela? Não tá aqui, ó. O peak ratio aqui tá por peak ratio, tá? Ela é um dos menos picados do jogo. Taxa de vitória não tá tão ruim. Mas a grande questão da Sevilla é que a sensação de jogar de Sevilla nesse meta é muito estranha, guys. Alguns jogos ela pode brilhar por um bom escudo, um jogo onde ela faz sentido devido ao movimento speed da última, velocidade de movimento. Mas, na maior parte das vezes, é um campeão que você se sente mal de jogar. Você vai querer o quê no seu time? Responde pra mim com sinceridade. Um Jim, uma Kaisa, um homens forte, a Samira, até um Ezreal vai querer uma Sevilla. Tipo, você olha por isso no bot e você fala... Tá, dá um... Ah! E pra pessoa que joga mais ainda. Ela teve um conserto no quê dela, um bug fix, que antes... Que o dano dela, quanto mais ele acerta com o quê dela quando ela joga, vai perdendo dano quando ele vai passando por inimigos. E ele deveria resetar esse dano perdido quando ele chega no alcance máximo, quando ele volta. Ele volta causando dano todo. E vai perdendo conforme vai passando também. Então ele não tava fazendo isso, porque é um bom buff, mas... Nada tipo, ó meu Deus, é legal. Bem legal, bem legal. Mas não é, ó meu Deus. E ela ganhou 40 de mana. 39, pra ser sincero. Não é o suficiente, né, guys? O Jim tá olhando com as quatro balas dele assim, ó. É, não vai ser o suficiente pra lidar comigo, não. Tem muito porquê jogar de civil hoje em dia. São poucos jogos que funcionam. E o buff é muito pequitito. Já o Silas, eu vi isso que ia acontecer na minha frente. Silas tava com um bug, onde ele podia roubar o R do eco. E castar ele duas vezes imediatamente. Eu vi isso acontecer, achei muito estranho. Não entendi o que aconteceu. Então era bug. Ok. Silas tá um bom campeão, mas não assim, fora da curva. Nas matchups interessantes dele, como por exemplo contra Malphite. Aí novamente as peças conversando. Ele é muito bom, mas não é mais aquele pick interessante flex, na jungle. Não é aquele pick mais um blind legal, né? Tá bem mais fraco do que ele era antes. O contrário pode se dizer da Thalia. O buff da Thalia deu muito certo. A Thalia, ela tá sendo jogada agora pela primeira vez em muito tempo. Por 11% da player base da jungle. Eu joguei a Thalia, achei muito legal. Achei que a Thalia tá num dos melhores momentos dela, de longe. Devido aos buffs que ela recebeu no Q dela. Que faz com que ela possa limpar a selva muito mais rapidamente. Além disso, ela tem uma taxa de vitória que está em top 10. O que é bem legal. Tá finalmente com uma taxa de vitória boa. Finalmente com um conjunto, na realidade, de pick e taxa de vitória. Que é decente, eu acho que é um time que merece atenção e que na jungle achou o seu caminho. No mid não tá dando muito certo. A Riot já quer cortar o barato do Celinho e dos seus amigos. O pessoal que gosta de estar ali. E reduziu aí drasticamente a velocidade de movimento que ela consegue, através da passiva dela. Que é surfar as pedras. Então ela perdeu 8% no nível 1, até 5% nos últimos níveis em relação à passiva. Isso aqui é o fim do mundo? Cara, é bem relevante. E na verdade, é no mínimo engraçado. Porque parece que a Riot ignora que tem gente que quer jogar de Thalia Mid. Gente, existe. O PGG não tá querendo mostrar, mas existe Thalia Mid. Existe. Um dos piores tempos do jogo? É. Paga o balcão de taxa de vitória? Sim. Vai cair mais porque ela tomou nerf agora? Vai. Mas existe. O team jogando ali na final do CBLOL 2016. Existe Thalia Django. Não é só Django não. É um nerf totalmente relacionado com a Django. Acredito que tem muito a ver com o cenário profissional. Porque a Thalia tem essa característica de, através da move speed e através do kit em geral, ser extremamente decisiva. E assim, ela é o tipo de champion. Lembra ali um pouco, mas mais segura. Que se ela acertar o combo, o cara morreu. Quanto mais combos ela acerta, mais forte ela vai ficando. E ela começa a dar e cair em todo mundo. E às vezes não precisa nem do combo mais. Pegou 3 kills, só nas pedrinhas do kit ela já dá metade do HP do cara. É extremamente potente. Acho que continua forte também, mas é um nerf bem relevante. Especialmente no começo do jogo, onde a Thalia vai ter mais dificuldades para se locomover entre os campos da selva e se preparar para os ganhos. Já é um campeão aí que me surpreendeu. Porque a impressão que eu tinha inicialmente desse campeão era uma impressão muito, muito, muito ruim. Tipo assim, injogável. Mas assistindo aos pro players jogando, assistindo ao mais alto nível, eu percebi que de fato ela precisa escolher a matchup. Ela é um campeão que vai ter dificuldade contra a Trash, contra a Janna, contra a Pyke. Vai ter matchups complicados sim. Mas, assim que masterizada, assim que você entende como que ela funciona, entende a hora que você tem que entrar, entende o jogo que você tem que jogar, ela se torna um campeão interessante. Requer mais do que normalmente os campeões de suporte requerem. Com certeza depende de uma quantidade a mais de jogos, mas taxa de vitória é relativamente alta na Coreia. Passou muito. Assim que o pessoal aprendeu, em algumas semanas, subiu drasticamente. Teremos mini guia de Hell suporte aqui no canal, se você quiser aprender a jogar. E a Hell, na verdade, ela só teve um bug fixe, que agora o aliado que está com o E, que ela conjura para gerar aquele campo magnético entre os dois, continua com os bônus de status que ela entrega para ela, para ela e para o cara, mesmo quando a habilidade está em cooldown. Então, um mini buff, um bug fixe, que é, na verdade, um mini buff. Tanto que a Hell aí tem muito para dar na próxima temporada, agora que os proplayers finalmente entenderam como que ela funciona. Para fechar, esse aqui é a Riot, que é de todas as formas para colocar no meta. Então, claramente, é algo competitivo e eles querem que ele mexa com esse meta do bot que está meio estranho aí com esses adejos de letalidade. Entre aspas, né? Porque agora é um meio termo, agora é que eu fosse coletora, né? Vendaval coletora. O Vale sobre o fato, novamente, o Q dele reduziu 5 de mana em todos os níveis de custo. Isso aqui é praticamente irrelevante, para ser bem sincero. Mas o que é mais relevante é uma redução do tempo de recarga do Q dele, principalmente nos primeiros níveis. No nível 5, já normaliza, já fica 10 segundos igual era antes. Mas nos primeiros níveis, a gente tem 2 segundos, primeiro nível, na realidade, de cooldown reduzido. Não acho que é um mega buff para o Varus. Aumenta um pouco a força que ele tem na fase de rodas. Mas, para ser bem sincero, é bem pouca coisa. Eles têm muito medo de buffar o Varus por ele ter dominado o jogo profissional no ano passado. Em 2020, no começo do ano principalmente, o Varus era first pick ou primeiro bando headside. Então, era assim, complicado. Melhor AD de longe, pressão muito grande na fase de rodas, pressão muito grande no 3 depois. Isso deixou o pessoal com bastante medo, já que o Varus extremamente dominante, ele leva o método bot para uma direção muito ruim. Mas, a ausência do Varus também não é muito legal, porque é um campeão que gera dinâmicas interessantes. A capacidade do seu AD Carry de iniciar a luta, especialmente com o jeito que o Varus inicia, que é um pouco diferente da Ashe, é algo que é importante para o meta ser mais dinâmico. Então, eu vejo que é um acerto para o Varus, mas não acho que é o suficiente, porque ele fica ali entre os ADs mais fracos do que para os mais fortes. E foi isso. Esses foram os hotfixes do dia seguinte, do patch 11.1. Espero que vocês tenham gostado. Alguns avisos. A gente vai ter aí amanhã o início da temporada em Kiada. Eu vou postar um vídeo sobre as minhas dicas, algumas talvez 5, 6 dicas importantes para quem quer fazer os placements, as 10 partidas aí, de colocação. Então, não percam o vídeo de amanhã, que vocês vão gostar bastante. Teremos ainda, essa semana, provavelmente, finalmente o Raio-X do Orne. E eu estou preparando tanto fazendo as contas aí de um campeão que o pessoal gosta bastante, como também estou preparando esse mini-guia da Hell, para que vocês aprendam esse campeão junto comigo. Muito obrigado a quem acompanha o meu trabalho. Espero que estejam gostando aí da volta dos vídeos diários. Um beijo no coração de cada um aí de casa e tchau. Tchau.